COMBO INFINITO Se inscrever no canal, deixar aquele like da hora gostoso e infinito Habilitar as notificações através do sininho que tem ai também E no final comenta, deixa a sua opinião como sempre a gente pede aqui Aneptecos da Microsoft vem desde o momento em que as coisas não deram muito certo pra eles Quando eles apresentaram Xbox One em uma porrada de modificações pra geração Que depois eles deixaram tudo de lado Tentando mudar um pouco a cara da empresa E muito do que eles estão fazendo é transformar o Xbox Que antes era apenas um console, apenas entre aspas Em um grandioso serviço Exatamente, talvez hoje valha mais a pena você ter um Xbox dos extra jogos Do que realmente dos exclusivos que ele propõe E isso eu vejo como um problema muito sério Eu acho que até eles sabem desse problema E de repente estão tentando modificar um pouco o discurso Pra que isso não fique tão evidente e tão prejudicial Na hora do consumidor fazer a escolha da compra, né? É, e um desses discursos deles é justamente essa questão dos serviços Como eles transformaram agora o Xbox Game Pass É a Netflix da Microsoft É, a Netflix tem a retrocompatibilidade Tem sempre umas coisinhas a mais Que é bacana, é favorável pro consumidor Mas eles tem um pensamento que daí agora A gente vai discutir, eu tenho uma opinião formada A Netflix deve ter também a dele Quanto ao fim ou mudança do formato de gerações de consoles Segundo o Albert Penelo Que ele é o chefe de marketing da divisão Xbox Ele dá a entender que a Microsoft Vê o futuro dos games como algo Muito diferente do que a gente vive hoje Muito mais próximo do que são os smartphones É, eu acho que seria até bacana A gente colocar aí por completo a citação dele Pra as pessoas entenderem exatamente o que ele quis dizer com isso Então vai lá Ele falou com o site Wired Que é um braço da Microsoft Eles divulgam coisas relacionadas a Microsoft e Xbox E ele disse o seguinte Essa indústria chegou ao ponto em que basta atualizar o smartphone Sem se importar com seu preço, tamanho de tela ou câmera Pra saber que o software irá funcionar Isso ocorre com os smartphones no geral Não estou necessariamente dizendo que as gerações de consoles vão desaparecer Mas estou pensando além desta geração Nos softwares E é por aí que claramente queremos ir Estamos tentando ter a certeza de que o importante é o conteúdo E não o dispositivo Não acredito que as gerações de consoles sejam benéficas para a indústria Acho que a realidade também é algo que não é saudável para os clientes Cara, eu acho que tem dois pontos nessa Acho que você pode pensar por duas vertentes Uma, concordar e dizer que realmente faz muito sentido E faz mesmo E outra Muita gente eu acho que concorda sim com ele Sim, eu acredito que eu estou bem no meio, sabe? Eu acho que isso faz muito sentido, cara A gente está vendo hoje tanto o Xbox Game Pass como o PlayStation Now Que é um laboratório para o que está vindo para o futuro A não existência do hardware Eu acho que pode ser benéfico até para as produtoras Que podem se focar somente nos softwares E todos os esforços serão voltados para os jogos Que é o que realmente dá lucro Que é o que vende e que traz opções de investimento para futuros outros jogos, né? Então você consegue enxergar isso perfeitamente no que ele fala Mas por outro lado Você vê que ainda o público, o consumidor Não tem a cabeça formada para esse tipo de futuro ainda Daqui, sei lá, 10 anos ainda vão existir hardwares 15, 20 Talvez ali quando o recurso for totalmente possível Aí sim eu acho que chega o fim do console É, o negócio é o seguinte Que hoje em dia a gente não tem como Não tem ferramentas suficientes para que isso seja possível A gente tem como exemplo a própria Netflix que a gente sempre cita Antes da Netflix chegar A pirataria de filmes e de séries era muito forte Hoje ainda existe, mas é menor Porque a Netflix ela é barata, ela funciona E você não precisa ter uma internet muito forte para que ela rode legal E ela te dá opções, ela mesmo faz tudo automaticamente No caso dos games, a gente tem como você falou a Playstation Now E o Xbox Game Pass já é outro esquema Ali depende ainda dos consoles, depende do PC Você tem que instalar o jogo de todo modo Não, mas eu digo que o conceito ele leva muito para essa ideia É, mas você precisa muito de internet boa no caso dos games Não tem como isso funcionar se você não tiver um tempo de resposta bom Então isso não vai ser algo novo Não vai ser algo para a nova geração Não, mas a gente está levando em consideração a internet brasileira Que não é boa mesmo Talvez só em São Paulo e Curitiba que isso seja viável Mesmo essa internet de São Paulo e Curitiba Até mesmo algumas dos Estados Unidos não suportariam Os testes já foram executados A Playstation Now, por exemplo, ela funciona só em mercados muito de nicho E por questão do tempo de resposta É, eu ouvi dizer que a latência ela é bizarra e a galera não consegue mesmo É Mas isso então, isso é questão de tempo, cara Eu acho que hoje a gente tem aqui no nosso ridículo bairro tosco, zoado Uma internet máxima de 8 Mega Amanhã, talvez ano que vem, não sei, isso possa passar para 20 Isso é exponencial Então, sei lá, daqui 6, 7 anos A gente estaria com uma internet razoável aí de 200 Mega É, mas eu ainda acho que eles vêm dessa forma E partem para esse lado porque eles não estão tendo lucro Porque se você for olhar a Nintendo e a Playstation A Playstation, apesar de ter anal Eles não forçam essa quebra de existência dos consoles Ah, claro que não, ainda não A Microsoft, ela vê isso como positivo porque ela tem o Windows Todo mundo tem o Windows, então ela já teria uma plataforma muito bem estabelecida A Playstation, ela tem isso a partir dos consoles A Nintendo também Então, hoje, a corda está mais fraca para o lado da Microsoft, nesse caso Porque eles não estão lucrando tanto quanto as outras Apesar de estarem lucrando Mas eu não acho que isso seja... Eu não acho que eles pensem por esse lado do lucro nesse momento Porque todo esse planejamento de serviço Ele não veio de agora, ele já tem anos ali de preparação Então, é como se os caras estivessem mesmo preparando o terreno Para um futuro que o Penelo acabou de dizer aí Sem consoles Eu vejo que só eles, até hoje Somente declarações da própria Microsoft Dizem que os consoles podem acabar Sempre eles Ah, não, já vi vários Eu não vi ainda a Sony falar A Sony sempre fala que está nos planos do Playstation 5 E continuar Ah, isso, com certeza Consoles A Nintendo, a gente nem tem o que dizer A Nintendo, a base dela são os consoles É onde ela é forte Mas a gente sabe que eles produzem consoles E tem prejuízo durante um bom tempo Isso, obviamente, não é bom para as produtoras Mas ainda é muito cedo Se falar sobre isso Apesar dos erros que eles mesmos vêm cometendo Lançando consoles meia boca Lançando consoles... Porque a gente sabe que o PS4 e Xbox One Eles não aguentam as coisas E estão tendo que lançar novos consoles agora Então, mesmo se isso for algo para se existir Meu, pode pôr aí uns 20, 30... É, mas eu não acho que a Sony venha a público dizer Por motivos até de marketing mesmo Porque se eles não pensassem Que isso seria uma realidade futura Não existiria o Playstation Now Pode ser que eles tenham outras intenções Com o Playstation Now Mas eu acho que já é um indício De que os caras, sim, estão pensando em algo sem console Então, se eles chegarem a público e falarem Pessoal, a gente realmente pensa que o futuro vai ser sem console Isso pode assustar um pouco o consumidor Então, eles estão seguindo na maciota ali Fazendo esse laboratório, sabe? Vamos deixando aqui devagarzinho Quando for o momento certo O recurso já estiver bem estabelecido E que as pessoas já aceitem melhor isso Aí, cara, batata, pau Ainda mais se você for pensar que os consoles É o tipo de mercado que há muito tempo Pelo menos uns 30 anos é a mesma coisa Exato Geração, 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 geração Eu gosto muito desse formato Eu acho bacana você ter algo centralizado em um aparelho Apesar de também gostar muito de PC E você ter tantas opções de jogos em computador E ter essa compatibilidade muito maior Mas você acha que isso vai ser algo viável pra daqui quanto tempo? Eu gostaria muito que isso fosse viável Pra, acho que em menos de 20 anos Eu acho que já vai Assim, a gente fala Pô, menos de 20 anos A galera vai falar Nossa, mano, esses caras são loucos 20 anos é muito tempo Não é É muito pouco comparado A trajetória que esses caras pensam Então, eu acredito que Sei lá 15, 13 anos Não sei Chutando muito ridiculamente Eu acho que a gente já vai começar a ter Serviços muito parecidos com o da Netflix Muito parecidos E eu quero muito que isso aconteça Eu acho que a gente vai ter Uma mudança de paradigma Mais ou menos como foi com a TV A TV demorou pelo menos uns 70 anos Pra que ela pudesse mudar um pouco O formato dela de sair da TV normal Pra uma Netflix E os consoles já estão a 30 Eu acho que a gente vai depender de mais uns 30 A 35 pra que isso possa se tornar Algo realmente viável Não, mas a TV Ela demorou muito também Por falta do avanço tecnológico Mas é o que eu tô dizendo Os consoles, eles precisam disso Eu concordo Mas só que o avanço tecnológico hoje O tempo de avanço Ele é muito menor do que era antigamente Então você não pode comparar O cinema mesmo A cada ano você vê uma evolução absurda No que os caras estão fazendo Então, eu acho que isso Esse tempo Ele é diminuído muito menos Do que pela metade Assim, menos ainda Mas a latência da internet É algo que vem atrapalhando eles Há muito tempo, cara Então eu não acho que isso Vai se sobressair tão rápido Então é isso, meus amigos A gente teve aqui uma discussão Muito cabeça até Muito maior do que a gente imaginava Sobre esse assunto Mas a gente quer muito Que vocês levem esse assunto Mais à frente Leve pra sua rede social Compartilha no seu feed de notícias Lá do Facebook Chama os amigos também Se inscreve no canal Deixa aquele like legal E também habilita a notificação Para os próximos vídeos É, e só um comentário Você que foi o first Comente alguma coisa Não apenas first Por favor Vamos debater o tema Que tá super legal Valeu, pessoal É legal a gente dizer pra você Que você foi o first Mas que a gente também concorda ou não Com o que você disse aí Um abraço Até o próximo vídeo Do Como Infinito Valeu Valeu